E como prometido, o Estação voltou para o mundo country e curtiu uma super aventura de vaquejada em Vila Velha na semana passada. No programa de hoje, vamos encarar um desafio radical com a galera da Polícia Militar. Nosso dia começa com uma visita ao quartel da PM. O objetivo é treinar algumas atividades para depois partir para o local da aventura. Do eixo das partes, do rotor principal, é o controle que a gente tem de potência. Conhecemos alguns equipamentos, o helicóptero a ser usado e recebemos algumas instruções. Logo depois, treinamos um rapel numa espécie de simulador. Assistimos a explosão de uma bomba e a um treinamento de tiro. Não posso perder a chance. Também quero atirar. Tá pensando que errei o alvo? E depois das orientações, estamos prontos para o treinamento oficial. E depois do treinamento realizado no quartel da Polícia Militar, nós viemos aqui para o local escolhido que fica em Aracruz, onde serão realizadas as atividades com o uso de helicóptero e dos acessórios necessários para uso em ocasiões especiais, como resgate, salvamento e combate a incêndio. É um treinamento anual que visa proteger a sociedade dessas várias situações que podem colocar em risco o bem-estar da população. Ou seja, são atividades perigosas e mais do que radicais. E é por isso que a gente está aqui. Bom, galera, a gente já está arrumado. Colocamos aqui o macacão especial do pessoal aí da Polícia. E vamos começar agora com o Capitão Novarete, que é o responsável pela cessão do núcleo, né? De instrução do núcleo. De instrução de núcleo. Eu queria, Capitão, que você falasse para a galera um pouquinho que está em casa. Do que se trata mesmo esse treinamento? Quantas vezes? Como é que é feito exatamente? Esse treinamento é um treinamento anual que a gente faz envolvendo todo o nosso efetivo de pilotos, tripulantes, mecânicos. É uma oportunidade muito bacana porque a gente tem chance de fazer exercícios que nós não temos execução durante o ano. Tá, legal. Mas se a gente está aqui é porque tem alguma coisa radical. Com certeza, né? A gente chamou vocês aqui para sentir um pouco da adrenalina que a gente sente nos nossos voos e nas nossas operações. A chuva ameaça atrapalhar, mas como imprevistos e acidentes não escolhem hora, vamos em frente. O treinamento começa com o rapel na clareira. Segue com desembarque em plataforma móvel, salvamento e combate a incêndio. E daqui a pouco, quem vai embarcar é a gente. A logística de trabalho é perfeita. Seriedade, profissionalismo, coragem e habilidade são algumas das qualidades desses policiais. Mas um novo capitão aparece e me faz pagar 10 flexões. A preparação do rapel é feita e checada antes da decolagem. São detalhes importantes. Preparado, vamos decolar. O capitão dá ok e decola. Quando atinge cerca de 50 metros, chega a minha vez. Vou descer. E eu vou logo em seguida. Na sequência, seguimos no helicóptero para um treinamento de salvamento com cesto na lagoa. E logo depois, desgate de afogamento com o pulsar. A gente segue adiante, mas essa galera radical continua treinando para estar sempre pronta para qualquer emergência. Pois é, galera. Ser radical é isso. Colocar a vida em risco para salvar outras vidas. E são com essas imagens na memória que vamos nos despedindo e parabenizando toda a polícia capixaba. Hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e até lá.